Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo de manutençãozinho. Hoje é sexta-feira, são 4h54 e vou começar agora porque hoje eu não acordei muito bem, acordei sentindo muita dor na ponta da barriga, sabe? Eu quis ficar um pouquinho mais quieta, então vou começar a arrumar a casa agora e vou mostrar pra vocês como é que tá a minha casa, antes de eu começar a arrumar tudinho, tá bom? Vou começar aqui logo pelo banheiro, ó, o banheiro não tá, não tá muito bagunçado, eu só vou tirar o lixo, vou aspirar o chão, varrei na verdade, acho que eu vou varrer o chão, jogar um produtinho no vaso e tá ok. Já aqui no meu quarto tá assim, ó, pra vocês verem, porque toda vez que eu levanto eu já arrumo a minha cama, a cama tá bagunçada, tem umas roupinhas aqui que eu teria que passar hoje, mas eu vou ver se eu vou conseguir passar hoje, vocês vão acompanhando e tudinho. É, tem esse saquinho aqui que é um presente da Maria Alice que ela ganhou do meu pai, que chegou e a gente tava vendo, aí eu deixei no saquinho, eu deixei no saquinho porque eu quero fazer um outro rios, rios, rios que fala, né? No Instagram que eu fiz com ela com coisinhas da Shen, que tá pra chegar uma outra coisinha dela, aí eu tô esperando pra juntar e fazer. Vou mostrar o quarto dela, o quarto dela nunca fica assim, mas hoje eu deixei ela brincar tanto que ela ia arrumar, eu falei, não filha, vamos dormir, mamãe vai colocar você pra dormir, que a mamãe arruma, mas ela sempre arruma o quarto. Ó, o quarto dela tá assim, porque ela tava brincando, aí eu falei, pode deixar que a mamãe arruma hoje, nem arrumei a caminha dela também pra vocês verem. Aí eu vou arrumar tudinho aqui o quarto, banheiro social tá assim, ó, também só vou tirar o lixo, varrer o chão e é isso. A minha sala tá assim, ela tá dormindo aqui na sala. A sala tá assim, ó, tenho que arrumar aqui, limpar, que eu quero limpar os móveis, porque tá bem poeirinho, porque, gente, sério, tá quente, tá muito quente. E aqui tá assim, olha que coisa linda, maravilhosa. Tá bem bagunçadinho a minha cozinha, tem lixo pra jogar fora, que eu deixei de juntar, aqui também na mesa, é na lavanderia, não tá tão bagunçada a lavanderia, é, não tá bagunçada a minha lavanderia. Mas é isso, eu vou arrumar tudinho e vou mostrando pra vocês. Vou começar pelo quarto da Maria Alice, porque eu já quero colocar ela no quarto dela. Então é isso, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, quarto da Maria Alice, eu já arrumei tudinho, ainda bem que eu tô já limpei, aí eu já aspirei o chão também, né? E aí eu deixo essa bolsinha aqui, que é a bolsinha que ela tá brincando, aí fica uns brinquedinhos que ela gosta de deixar e eu deixei. E ela pediu pra dormir. Ela falou, mamãe, quando eu dormir, me coloca na cabana, eu peguei e coloquei ela na cabana. E aí agora eu vou, é, arrumar o meu quarto, que tá essa baguncia. Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, limpei aqui, limpei o chão tudinho, mas acabou nem filmando pra vocês. Achei que eu tivesse filmando, mas não filmou. Mas eu já limpei, joguei um cheirinho, vou até desligar aqui, que eu joguei um cheirinho e eu gosto de fechar a porta pra ficar bem cheiroso. Resolvi abrir a janela, porque, gente, esse quarto da Maria Alice é muito quente. Eu achei que ela fica de boa. Aí limpei aqui o corredor, limpei também o nosso quarto aqui, joguei cheirinho também que eu gosto e esse aqui e joguei cheirinho. Aí eu gosto de fechar pra ficar bem cheirosinho os banheiros. Ah, e é isso. Agora, deixa eu desligar nas lousas. Agora eu vou ir pra arrumar essa sala que tá uma bagunça. Olha o tanto de cabelo, gente. É o arrependimento eu ter cortado meu cabelo. Porque, assim, uma que eu cortei meu cabelo porque tava caindo muito. E aí eu fiquei arrependida porque meu cabelo começou a cair tudo de novo, gente. Essa é estresse. Então é isso. Agora eu vou arrumar aqui a sala, enquanto a gorduchinha tá dormindo. E é isso. Vamos lá. E aí 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 Prontinho, gente Sala arrumada Aí Eu troquei Eu troquei Coloquei o tapete pra lavar E os outros dois tapetes que eu tenho grande também Estão tudo sujo E aí Como eu não fui pra casa da minha mãe Esses final de semana Esses finais de semana que passou E aí Eu vou usar esse aqui por enquanto Porque o outro seca rápido O outro eu vou lavar na máquina Lavei aqui a varanda Lavei também meu tapetinho de cozinha Que tava sujo E aí Essas plantinhas aguei Como vocês viram Acordou Fala oi Oi Como é que fala? Oi, boa noite Oi, boa noite Eita, solução Engoli o sapinho É, agora ficou a cozinha, né? Vou jogar o lixo fora aqui Já vou tirar o lixo Porque olha o tanto de lixo, gente E vou arrumar a minha cozinha E a lavanderia O tapete eu já vou colocar pra lavar E aí Vocês vão acompanhar tudinho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Casa toda limpinha. Já arrumei tudo. Deixa eu mostrar pra vocês a cozinha. Ó, já limpei. Eu não filmei guardando as louças, mas eu já guardei as louças pra não ficar um vídeo muito grande. Já aqui na lavanderia eu coloquei o tapete pra lavar com os panos que eu tava usando pra limpar os móveis e tudo mais. Coloquei meu escorredor ali. Eu quero muito trocar esse escorredor, gente. Ai, gente, vai desse escorredor. Aí aqui tá um balde que eu tenho que devolver pra minha cunhada. Já arrumei aqui tudinho, limpei. Casa limpinha. Sucrilho. Sucrilho. Colocou um sucrilhozinho pra ela comer. As ilhas que eu tenho que devolver. E é isso, gente. A Mariela está brincando aqui, tá assistindo um desenho. E eu já vou finalizar o vídeo aqui. Nossa, aqui ficou tão escuro. Peraí, deixa eu vir pra cá que aqui ficou mais claro. E eu já vou finalizar... Ficou bem melhor. E eu já vou finalizar esse vídeo aqui. Eu espero muito que vocês gostem. Próximo vídeo eu quero trazer já um vídeo limpando o meu armário que tá precisando, só que eu tô adiando limpar esse armário. Mas eu preciso limpar e eu vou gravar pra vocês, tá bom? Provavelmente vai ser o próximo vídeo pra vocês. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, eu vou pedir pra você se inscrever. Deixar o seu like, vai me ajudar muito nas divulgações. E também ir lá no meu Instagram e seguir que vai estar aparecendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!